O que exatamente faz você envelhecer? Será que é possível desativar os fatores que causam o envelhecimento pra que a gente possa viver pra sempre? Se você pegar algumas células do músculo cardíaco e colocar em uma plaquinha com nutrientes, elas vão continuar se multiplicando e literalmente vão bater como se elas fossem parte de um coração em um corpo. Se você pegar células do músculo de um boi e der os nutrientes certos pra elas se multiplicarem, elas podem criar um hambúrguer em laboratório. E o que está controlando essa multiplicação são os genes dentro dos cromossomos. Mas nem tudo é perfeito. As células têm um limite. Chega uma hora que elas param de multiplicar, mesmo tendo nutrientes à disposição. Em 1961, Leonard Hayflick e Paul Moorhead fizeram uma descoberta surpreendente. Mesmo dando nutrientes, as células não se multiplicavam pra sempre no laboratório. Existia um limite. Após algumas gerações, elas simplesmente paralisavam as divisões, o que ficou conhecido como limite de Hayflick. Ninguém entendia porque células, supostamente com todos os nutrientes necessários, não se dividiam depois de um ponto. Só em 1998, 37 anos depois, nós entendemos o que estava acontecendo. E entender porque as células param de multiplicar é um dos passos pra entender porque nós envelhecemos. Todos os nossos cromossomos possuem nas suas extremidades uma estrutura chamada telômero, que é uma região que contém várias cadeias repetidas de DNA e proteínas que seguram todo o resto do cromossomo. Como se fosse a ponta de plástico de um cadarço, que não faz nada além de garantir que os fios do cadarço não se soltem. E é exatamente isso que os telômeros fazem. São eles que garantem a estabilidade do nosso DNA e, consequentemente, da nossa informação genética. Só que toda essa estabilidade é colocada à prova a cada divisão celular. Os cientistas descobriram que cada vez que as células se dividem, os cromossomos perdem um pedacinho do telômero. De forma natural. O que acontece é que quando a célula vai copiar o DNA, ela nunca começa pela ponta. Ela começa por uma sequência específica de letras que ficam um pouco depois da ponta. E, por isso, tudo que ficou pra trás acaba sendo eliminado dessa cópia nova de DNA. As células filhas ficam com um telômero cada vez menor a cada divisão. Um recém-nascido tem em média 11 mil pedacinhos que formam os telômeros em seu material genético, enquanto um idoso tem só 4 mil, quase 3 vezes menos. As células dos idosos passaram por tantas divisões ao longo da vida que os seus telômeros são bem menores. E algumas células, durante a vida, atingem o limite de high flick quando elas param de se dividir. Você consegue ver isso na pele de pessoas mais velhas. Ela não se renova tão rápido quando a pele de uma pessoa jovem e um dos motivos é porque uma boa parte das células do idoso já chegaram no seu número máximo de divisões. O telômero pode diminuir tanto até o ponto do DNA perder a sua estabilidade. O resultado disso? As células param de se multiplicar e perdem a sua função. Na prática, elas envelhecem. Ok, mas a pele é um órgão que é constantemente renovado. Então, vamos lá. O que é isso?